Se vocês tiverem dificuldades, eu queria que essa aula fosse o mais interativa possível na medida em que vocês me dissessem, tirassem as dúvidas, questionassem para que eu conseguisse compreender quais são, de fato, as dificuldades que vocês tiveram. Eu vou apresentar para vocês agora, para a gente reler a prova, e aí depois eu vou mostrar para vocês a planilha de como eu resolvi essa questão, ok? Eu não vou ficar mais vendo vocês, nem vendo o chat, então eu queria que vocês interagessem comigo de forma... no áudio. Então, quem quiser falar alguma coisa, intervir, por favor, me chame no áudio para a gente conversar. Queria saber se vocês estão vendo a minha tela, estão vendo a prova aí do Word. Estão? Sim, professor, está. Ok. Eu vou ler aqui novamente e tentar dizer para vocês como eu faria. E aí, repito aqui, eu não estou aqui para criar espelhos, muito pelo contrário. Vocês vão ter o caminho próprio de vocês, a resolução de uma questão de engenharia, uma questão profissional, ela pode ser resolvida de N formas diferentes, N formas certas, N formas erradas. E cada um de nós, baseado no conteúdo que a gente tem, a gente pode encontrar uma forma certa também de resolver, ok? Então, eu não estou aqui para fazer espelhos. Eu estou dizendo aqui que eu não sou narcisista e não quero que vocês me copiem. Mas eu passo para vocês como eu faria na tentativa de dar uma luz de resolução para vocês, que não é a única forma de resolver, ok? Vocês têm liberdade de tentar resolver de uma outra forma, desde que corretamente. Vamos lá. O Ceará é um dos principais estados brasileiros quando se trata da geração de energia eólica, sendo que os páticos eólicos são geralmente implantados no litoral para maior aproveitamento do vento. Geralmente, em ala, área de paleodunas. Paleodunas são as dunas que não ficam se movimentando. Então, elas estão fixas lá há muito tempo, elas foram formadas em períodos geológicos muito anteriores e elas praticamente já têm até vegetação sobre elas e elas não se modificam como as dunas móveis que ficam na beira da praia. Pois bem, eu estou só explicando aqui o que São Paulo e Odunas, viu, pessoal? Contudo, ao ser... ...questões de segurança. Obviamente, passam calmos de energia e de alta tensão por lá e eles têm medo de que alguma coisa aconteça se as pessoas ficarem passando por baixo das turbinas eólicas. Um desses conflitos territoriais... E queria dizer para vocês que esse conflito territorial que está relatado aqui é um conflito territorial real que aconteceu no município de Trairi e que a gente tentou mitigar e resolver lá o problema junto com o curso de geografia aqui. Um desses conflitos territoriais está acontecendo... está ocorrendo no litoral do município de Trairi, litoral oeste do Ceará. A comunidade local reclama que o impedimento à sua passagem fará com que tenham que desviar mais de 10 quilômetros de sua rota atual para conseguir acesso ao mar, sua única fonte de sustento. Alegam os marisqueiros que a área em questão é de sua tradicional ocupação há várias gerações e que a área agora destinada ao parque eólico invade sua área de acesso à pesca. Para dirimir, que significa para diminuir, resolver, minimizar essa questão, realizou-se um levantamento topográfico plane... É plane métrico? Está errado aí, não é plane altimétrico. Representado na caderneta 1 da poligonal dos vértices P1, P2, P3, ou seja, a poligonal tem três vértices, apenas três vértices. O vértice P1, o vértice P2 e o vértice P3. Para a orientação da poligonal, foram fornecidas previamente as coordenadas em projeção cartográfica UTM, e aí a gente puxa conteúdo lá da primeira ou da segunda aula, quando eu falei de sistema de coordenadas para vocês, de dois pontos, o ponto P0 e o ponto P1. Obviamente, como eu já disse, que a poligonal tem apenas três vértices e que P1, P2 e P3 são os vértices da poligonal, quando eu apresento a coordenada de dois pontos P0 e P1, P0 não faz parte da poligonal, foi fornecido, obviamente, apenas para a orientação da poligonal, e P1 é um dos vértices da poligonal já, ok? Pede-se engenhar respostas para as questões abaixo, baseando-se no contexto descrito acima e nos dados fornecidos na caderneta de campo 01. São conhecidos previamente os seguintes dados. Essa poligonal possui tolerância angular de 40 segundos raiz de N, onde N é um número diverso da poligonal. Tolerância linear dada pela norma por ser uma poligonal da classe 3N de 0,42 raiz de K, onde K é o perímetro da poligonal medido em quilômetros. Na tabela 1 abaixo, as coordenadas são fornecidas em projeção cartográfica UTM, ou seja, a coordenada este, que representa a coordenada X, e coordenada norte, que representa a coordenada Y, em projeção cartográfica UTM, no fuso 24 sul, que é o fuso aqui do Ceará. Pedir que vocês substituíssem os dois números em branco, tanto na coordenada X do P0, quanto na coordenada Y do P1, para que os resultados de cada um de vocês fossem individuais. Obviamente, eu queria que cada um de vocês tivesse seus próprios resultados diferentes uns nos outros. e que as distâncias sejam fornecidas com três algarismos de significância e os ângulos com segundos inteiros, considerando a direção norte, coincidindo com a direção Y. Essas são as informações que eu dei. E aí, dou as coordenadas do ponto P0 e as coordenadas do ponto P1. Obviamente, vocês vão ter que contratar com os números da matrícula de vocês para ficar completas as coordenadas. Aí, vamos às questões. Faça um croquis, fazendo croquis, corrigir angularmente e determinar os azimuts do alinhamento P1, P2, P2, P3, P3, P1. Na verdade, a questão A é só fazer o croquis e corrigir angularmente a poligonal, porque o segundo ficou repetido aí. Determinar os azimuts está no item B. Determinar os azimuts P0, P1, P1, P2, P2, P3, P3, P1. São quatro azimuts. C. Determinar qual foi o erro linear, a tolerância linear e a precisão relativa em formato escalar da poligonal. Executar a correção linear da poligonal. Determinar as coordenadas finais do verso P2 e P3, já do que P1 eu forneci. Determinar a área em hectares da poligonal, P1, P2, P3. E pedir que, adicionalmente, necessitou-se levantar a posteriori um ponto P4. Eu pedi que vocês escolhessem e declarassem qualquer um dos quatro métodos vistos de levantamento de detalhes para levantar o ponto P4. E pedir que vocês declarassem qual era o método que tinham escolhido e colocassem no croquis quais eram as grandezas que tinham que ser medidas em campo. Levantamento de detalhes. E eu dei liberdade de vocês escolherem qual era o método que vocês queriam utilizar. Não pedir para calcular as coordenadas. Eu pedi que vocês apenas dissessem qual era o método e que grandezas teriam que ser medidas em campo. Isso, para mim, desculpem, já me daria plena noção de que vocês sabiam usar, sabiam diferenciar cada um dos métodos de levantamento de detalhes. Aí vem a caderneta 01, onde é dada a estação P1, P2 e P3. Obviamente, essa questão eu tirei de um outro lugar. Então, essa parte aí do AA, que é a altura da parede e coisa que vocês vão ver agora só não cabe. Então, aí, 1,5, 1,6 e 1,5 pode riscar que não funcionava nada. Eu disse isso. Depois, estando estacionado no vértice P1, fiz ré no vértice P0 e vante no vértice P2. E li um ângulo de deflexão à direita de 45 graus. 0,0 minuto, 0,0 segundo. Ok? Depois, eu vou diminuir aqui esse negócio. Eu vou fazer melhor. Vou pegar essa caderneta e vou abrir um PowerPoint para a gente fazer. vocês estão aí, né, turma? Sim, professor. Pronto. Essa aqui é a caderneta. Pronto. Está todo mundo vendo aí o que eu estou fazendo? Eu peguei a brincadeira e coloquei no PowerPoint. Ok? E eu coloquei aqui no PowerPoint porque eu queria fazer um desenho duplo aqui com vocês. E aí, ia ficar bem complicado fazer isso fazer isso lá no Word de forma que vocês vissem. Eu vou... Alguém quer falar? Não, é que eu estou com o microfone ligado. Eu vou fechar. Esse aqui são as coordenadas que foram fornecidas. Obviamente, cada um de vocês vai ter coordenadas diferentes. Por conta disso, eu vou colocar 0,0 aqui só para a gente resolver como é que faria para ficar igual para todo mundo. Mas cada um de vocês teria teria coordenadas diferentes. Eu vou colocar aqui coordenadas minhas. Vou colocar aqui qualquer valor. 10 aqui e 10 aqui para que todo mundo faça um valor igual. Só para a gente ver como é que resolveria. Certo? Todo mundo entendeu, pessoal? 10 aqui. Então, eu vou tentar desenhar aqui embaixo. Eu não tenho muita coordenação motora com o mouse, desenhando com o mouse, mas eu vou tentar fazer com vocês aqui. Ok? Então, eu vou começar aqui em qualquer lugar. Este aqui, então, seria o meu ponto P0. Obviamente, eu tenho um sistema onde aqui são as minhas coordenadas X ou coordenadas S E aqui são as minhas coordenadas Y ou coordenadas Norte. Foi fornecida a coordenada do ponto P0. Então, provavelmente, aqui eu vou ter a coordenada de 406.010 metros. Bem aqui. E bem aqui a coordenada de 9.674.000 metros. Aí, eu vou para o meu ponto P1. O meu ponto P1 tem coordenada de 406.000, coordenada X. Então, a coordenada do P1 é antes. Aqui, a coordenada X do P0. E aqui, a coordenada X do P1. Antes, porque ela é de 406.000, e o outro é 406.10. Estou exagerando aqui, mas só para vocês entenderem por aqui. Agora, vamos às coordenadas Y. Então, o meu P1 está nessa direção aqui, que eu não sei ainda onde vai parar. Agora, vamos para as coordenadas Y do P1. A coordenada Y do P1 é 9.674.310. Ou seja, ela é maior do que a coordenada Y do P0. Certo? Então, ela vai ficar em uma direção mais acima. De tal sorte que, quando eu encontro a coordenada X para a coordenada Y, necessariamente, esse aqui é o meu ponto P1. Todo mundo entendeu aí? Deixa eu tentar mudar aqui a cor da caneta. Pronto. E este aqui será o alinhamento P0, P1. Se eu possuo essas duas coordenadas, necessariamente... Gente, cadê o trem? necessariamente eu conheço esse cateto e conheço esse cateto. Esse cateto aqui quem é? X de P0 menos X de P1. Então, isso aqui vai ser o delta X. E isso aqui o delta Y. Então, conheço o delta X e conheço o delta Y. Me interessa saber o azimundo. Se eu disse que a coordenada Y vai coincidir com a... O eixo Y vai coincidir com a direção norte, obviamente, essa aqui é a direção norte. E o azimundo do alinhamento, assim como essa aqui, também é a direção norte. Sempre todas paralelas ao eixo Y. Se eu quiser o alinhamento do P0, P1, que é para dar orientação da poligonal, o azimundo é o ângulo que vai do norte no sentido horário até o alinhamento P0, P1. Este aí, então, é o azimundo P0, P1. Vocês estão entendendo aí, gente? Eu estou sim, professor. Ponto. Ok, pronto. Então, com as coordenadas, vocês fariam a conta aí e calculariam... Alguém calculou aí? Alguém tem um valor aí para me dar? Pode ser com seus próprios números, aí, que não exatamente igual a esse, mas certamente vai ser um ângulo que vai estar aí no quarto quadrante. Por quê? Com esses dois catetos aqui, você seria capaz de calcular este ângulo. e este ângulo é igual a este. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo aqui também é alfa. E o azimundo P0, P1 vai ser igual a quem? 360. Eu tinha pensado o seguinte, porque as duas distâncias dos catetos são... todas as duas vão ser iguais, na verdade, né? Então, o ângulo seria 45 graus, né? Uhum. E aí? E aí? Exatamente. Mesma coisa. Já teríamos aí o meu azimundo P0, P1, que é para a orientação da poligonal. Agora, a gente poderia... viria para a caderneta. Eu estou no P1, ok? Agora, eu estou no P1, fazendo Ré no P3, Vant no P2. Aqui, eu estou no P2, fazendo Ré no P1, Vant no P3. Aqui, eu estou no P3, fazendo Ré no P2 e Vant no P1. Ok? Pronto. Aí, eu venho para a minha poligonal. O meu ângulo de orientação da poligonal, que não faz parte aqui, é esse aqui, onde eu estou no P1, Ré no P0, Vant no P2, com ângulo de 45 graus. Então, eu estou bem aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para o ponteiro. Eu estou bem aqui, fazendo Ré no P0 e Vant no P2. Mas, o ângulo que eu estou trabalhando não é ângulo horário, é ângulo de deflexão. E ângulo de deflexão à direita, significa que é o ângulo de deflexão horário. Então, se eu estiver fazendo ângulo de deflexão, eu estou estacionado aqui, fazendo Ré aqui. Aí, eu basculo a luneta para ficar na direção do prolongamento deste alinhamento P0, P1. Vou mudar aqui novamente. Eu vou ficar na direção do prolongamento desse alinhamento P0, P1. Então, agora, a partir daqui, eu vou ler um ângulo de 45 graus. Gente, qual foi esse ângulo aqui que a gente calculou? 45. Esse ângulo aqui foi 45 graus. Ok? Obviamente, se eu vou fazer 45 graus para lá, professor, eu perdi um pouco a parte de por que que esse ângulo é 45. Quem está falando? Felipe. quem que está falando, Matheus? Felipe, professor. Felipe, ó, é, note aqui que como eu pedi para que vocês colocassem o mesmo valor aqui, por exemplo, eu coloquei 10, mas pode ser que o seu fosse 15, 70, 95, independente de quanto fosse, o valor aqui e o valor aqui seria o mesmo, certo? como aqui é zero e aqui é zero, significa que a diferença entre a sua coordenada x e a coordenada y seria igual, ou seja, esse valor aqui seria igual a esse valor aqui. Então, eu estaria trabalhando num quadrado. Ah, tá. E a bicicleta do quadrado aqui é 45 graus. Entendi, professor. Obrigado. Independente de quanto fosse esse valor. Oi? Eu tenho uma dúvida sobre isso. Por exemplo, aqui era onde a gente ia preencher, né, os valores que você está dizendo que a gente ia colocar o mesmo valor, correto? Aí, por exemplo, aqui eu ia colocar... Tem uma diferença aqui, desculpa. Matheus está falando. A diferença é... Era que era 310. É, ia ficar 300 e o número que eu ia colocar. Exatamente, exatamente. É 310, não é 45, grausas, não esse ângulo. Porque não é zero, é 300 e alguma coisa. Eles não são exatamente iguais. Certo? Isso, era isso que eu ia dizer. Ok, ok. Não é 45 graus, não, mas é um valor que vocês calculariam aí a partir do arco tangente. Beleza. Aí, vocês já têm aqui, vocês já têm aqui o P1 de vocês. Quando vocês chegassem aqui, o que vocês iam fazer aqui é estacionei em P1, ré em P0, vante em P2. Estacionei em P1, ré em P0, bascula a luneta para ficar na direção desse prolongamento e ando para lá 45 graus, que é esse ângulo aqui, ó, que foi fornecido. 45 graus, 00 minuto, 00 segundo. No sentido horário, ou seja, daqui para cá. todo mundo está entendendo, não é? Turma? Sim. Pronto. Nesse sentido, depois que eu andar esse ângulo aqui, eu vou ficar na direção do P2, que eu vou colocar bem aqui. e esse ângulo aqui foi de 45 graus. Então, agora eu tenho o P0, o P1 e o P2. Agora eu venho para cá, não para a primeira linha da minha caderneta, mas para a segunda linha da minha caderneta, para cá, estacionado em P2, faço ré em P1 e vante em P3 com ângulo de 89 graus à direita. Ou seja, estacionei, deixa eu mudar aqui, estacionei aqui, fiz ré em P1, basculei a mão letra para ficar nesta direção e vou ler um ângulo à direita de deflexão, ou seja, entre o prolongamento do alinhamento anterior e o próximo alinhamento de 89 graus. Como daqui para cá seria 90 graus, é um ângulo muito perto disso aqui. mas que não chega aqui. Então, é um ângulo antes de chegar em 90 graus. Certo? E esse aqui seria o meu P3. Agora, eu venho para P3, ó, vem aqui, é em P2, vante em P1 para fechar no ponto que eu comecei em um ângulo de 135 graus. Agora, eu estaciono em P3, faço ré em P2, bascula a mão letra para ficar na direção deste prolongamento e leio um ângulo a direita. A direita também, até chegar aqui, de 135 graus. Não vou escrever o resto, porque é muito difícil escrever aqui, viu gente? 30 minutos e 45 segundos. e fecho a minha poligonal aqui. Está fechada a minha poligonal? Não, porque eu não li o último ângulo de deflexão da poligonal. O primeiro ângulo que eu li foi só de orientação da poligonal. E o último ângulo de deflexão da poligonal é a primeira linha da minha caderneta. Estacionado em P1, ré em P3, vante em P2. Agora, eu sei onde está o P3. Então, estaciono aqui em P1, que está bem aqui. Faço ré em P3, bascula a anuleta para ficar na direção do prolongamento e leio o ângulo até o P2 de 135 graus, 29 minutos e alguma coisa. E aí está a minha poligonal. Deixa eu mudar aqui a caneta. poligonal P1 P2 P2 P3 P3 P1 Essa é o meu croquis. Horrível meu croquis desenhado assim no PowerPoint, mas era só para vocês entenderem. Vocês conseguirem entender, gente? Turma. Ei, professor. Quem é o aluno? É o João Pedro. Oi, João. Ei, professor. Em relação a esse primeiro azimut, no meu caso, eu determinei o azimut P0 e o P1. Eu determinei esse ângulo sem ser o alvo. É o ângulo oposto a ele, sem ser os 90 graus? Sim. Aí eu sou meio de 270 graus. Sério também? Sério? Sério também? Sério. É um outro jeito de fazer. Ok? E aí, professor? Aí outra dúvida. Para determinar um azimut, por exemplo... Você não pode me chamar do meu nome, João. Você pode me chamar de Carlos, você não pode me chamar de Augusto, você pode me chamar de Uxô. Eu não me chamo de Uxô. Tá bom. Aí outra dúvida. Aí, para determinar o azimut, por exemplo, de um ponto à frente, eu usei uma relação que era tipo o azimut anterior mais o ângulo horário. Mas você não... Seria isso? O ângulo horário, João. Presta atenção. A gente vai fazer isso ainda. As contas, eu vou deixar para vocês fazerem. Eu só quero que vocês vejam a partida para fazer o entendimento. Todo mundo entendeu aí o croquis inicial, né? A gente ia pegar, basicamente, as variações de X em isso para achar o ângulo alfa para poder... Eu vou fazer isso com vocês ainda. Eu estou perguntando se vocês entenderam aí como é que foi o croquis. Todo mundo entendeu, né? Entendi. Ok. Agora, vamos ver se houve erro angular ou não. Então, nesse sentido, eu queria que vocês... vocês... é... é... que a somatória das deflexões sejam igual a mais ou menos 360 graus. Ou seja, mais ou menos zero. Então, ao somar as deflexões, eu teria que ter 360 graus. O que é que vocês têm que fazer? somar 130, 29, 0 135, 29, 0 89, 0, 0, 0 e 135, 30, 45. Quanto é que deu aí a somatória das deflexões medidas? Quanto é que deu? 359. Pessoal, cadê? Por que que vocês não estão me respondendo? Professor? Oi? Quando eu estava fazendo a prova, me deu um branco e eu não lembrei dessa questão do somatório das deflexões. Aí, eu acabei levando mais tempo, porque eu tive que calcular os ângulos internos e fazer pelos ângulos internos. Não pode fazer isso. Quem que está falando, Matheus? É. Felipe? Mas não pode. Vocês não podem perder tempo numa questão como essa, gente. Essa é a condição. Quando vocês forem olhar lá a aula, vocês vão ver que eu coloquei várias condições de fechamento angular. Uma para poligonal fechada usando um ângulo de... o método de ângulos horários, que é somatória de ângulos interno ou externo. Uma de somatória... Uma de condição de fechamento angular para poligonal que usa o método das deflexões, que é exatamente essa que vocês deveriam usar. A somatória das deflexões. E uma para a condição de fechamento de poligonal apoiada. Vocês não podem mudar a questão, porque vocês vão perder mais tempo e ainda correm o risco de errar. E tempo é uma coisa importante na hora que você está resolvendo um problema. Você tem que levar em consideração isso. Então, você não pode gravar apenas um método. E vocês não precisavam gravar, porque está lá nas aulas. Está no livro, está nas aulas. Então, era essa a condição de fechamento que vocês tinham que usar e vocês não deveriam ter usado a condição de fechamento. Transformar as deflexões em ângulos horários é perda de tempo. Então, a somatória das deflexões medidas é isso. A somatória das deflexões que vocês deveriam ter é isso. Ou seja, se eu subtrair isso aqui, que eu medi disso aqui, eu vou perceber que o meu erro angular vai ser de menos 15 segundos. Ok? Logo, a minha correção angular vai ser menos menos 15 dividido pelo número de vértices da poligonal. Ou seja, a minha correção angular vai ser somar 5 segundos em cada um dos ângulos. Aí, aqui, eu vou ter esse aqui, eu não somo nada porque ele só é de orientação. Aqui, eu vou ter 135, 29, 5 89, 0, 5 e 135, 30, 50. Aí, eu vou ter as deflexões corrigidas. Ok? Ok. Beleza. Vou colocar aqui para que vocês vou descartar aqui. Então, eu vou colocar aqui as deflexões corrigidas. As deflexões corrigidas para a gente continuar. Então, aqui, 135, 29, 5 aqui 89, 0, 0, 5 e aqui 135, 30, 50. Pronto. As deflexões agora já foram corrigidas. Está certo? Agora, vocês têm que calcular os azimuts. vou pegar o azimut de qualquer um de vocês aí. Quem foi que calculou o azimut aí? O João Pedro falou que tinha calculado o azimut com algumas coordenadas aí, alguma coordenada que tenha colocado. Qual foi o azimut 0, 1, João? deixa eu ver aqui. O azimut é 0, 1, no caso? 0, 1, quanto foi? Aqui deu 357 graus. 357 graus. 26 minutos e 50 segundos. Pronto. Eu sei que é um ângulo de quarto quadrante, então, é muito provável que pode ser esse ângulo, sem problema nenhum, dependendo do valor que você colocou ali. ok? Pronto. Vamos assumir, então, que o azimut P0, P1, baseado na coordenada P0 e P1 que foram fornecidas, fosse esse azimut. Certo? Não esqueçam que eu estou com aquela minha poligonal lá. Deixa eu desenhar ela aqui de novo. Não, só pode desenhar se estiver assim. Então, eu estou aqui o meu P0, eu estou bem aqui o meu P1, eu estou bem aqui o meu P2, eu estou bem aqui o meu P3 e eu fecho a minha poligonal no meu P1. Ok? É isso aí, mais ou menos, que a gente tinha lá. Então, o que acabou de ser calculado aqui agora foi este ângulo aqui. que é 357,2650. Agora, vocês têm que calcular o P1, P2, o P2, P3 e o P3, P1. Ok? Para fazer isso, vocês vão usar as deflexões corrigidas que já foram colocadas aqui, que eu vou marcar aqui agora com a outra cor. Vou marcar aqui com o roxo. a deflexão é o ângulo de deslocamento ou de desvio entre o alinhamento anterior e o prolongamento do alinhamento anterior e o próximo alinhamento. Então, essa aqui é a deflexão P1, P2, que está aqui. P1, P2. Essa aqui é a deflexão P2, P3. E essa aqui sempre em relação ao prolongamento do alinhamento anterior e o próximo alinhamento. É a deflexão P3, P1. Como é que eu faço isso, gente? Como é que eu consigo calcular o azimuth? O azimuth aqui seria é porque está ruim meu desenho e eu não consigo fazer melhor com isso, com esse mouse. A regra geral, como estou conseguindo desenhar aqui, eu vou falar para você. A regra geral é que para calcular azimuth pelo método das deflexões, o azimuth posterior vai ser o azimuth anterior mais ou menos o ângulo de deflexão. Vai ser mais quando a deflexão for à direita ou horária e vai ser menos quando a deflexão for à esquerda ou anti-horária. Todas as nossas deflexões são deflexões à direita. então bastava para calcular o azimuth somar com o azimuth anterior da deflexão. Então, por exemplo, se eu tenho o azimuth P0, P1 que é 357, 26, 50, o azimuth calculem aí por favor, gente. O azimuth P1 P2 vai ser isso 357, 26, 50, mais a deflexão P1, P2 de 135, 29, 5. Quanto é que dá esse valor aí, João? Mais de 360. Ei, professor, eu acho que eu me enganei aqui porque essa deflexão P1, P2 eu considerei 45 graus. Não! Não, não, não. A deflexão P1, P2 é quando a ré está em P0. A ré está em P3. Essa é esse esse aqui é só para orientar a poligonal, não faz parte da poligonal. Pois é, ela é só para orientar. Então, você teria que usar a deflexão essa deflexão aqui de 135, 29, 5. E aí, somem aí, por favor, alguém soma para mim, por favor. 357, 26, 50, mais 135, 29, 5. Quanto é que dá? Turma? Estou falando de... 496 graus. Pode falar. 55 minutos. 55 segundos. Acontece que não existe azimuth maior do que 360 graus. O que é que eu teria que fazer aqui? Significa que eu teria dado mais de uma volta no círculo topográfico. Eu teria aqui que subtrair de 360 graus. Quanto é que daria aí a deflexão, então? Se eu subtrair 496 de 360, vai dar 136, 55, 55, Esse seria o azimuth P1, P2. Então, certo? Todo mundo está acompanhando aí? Então, aqui seria 136 55, 55. Agora, eu quero calcular o azimuth P2, P3. Como é que eu faço? Eu somo 136, 55, 55 com a próxima deflexão, que também é a direita, por isso ela é somada. Então, o azimuth a deflexão corrigida, viu, pessoal? O azimuth P2 P3 vai ser igual a isso mais a deflexão P2 P3 que é 89 0005 8 8 Então, eu não entendi a relação desse resultado do azimuth azimuth P1 P2 com o azimuth P2 P3 Como assim? Se eu tirar de 496 55, 55 360 vai sobrar 136 55, 55 Ou não? Eu estou entendendo agora. Estou entendendo. Porque eu consegui Quando a gente Se eu estou dizendo que calcular o azimuth pelo método das deflexões basta somar-se a deflexão à direita ou subtrair-se a deflexão à esquerda no caso desse exercício todas são à direita então eu vou somar. Quando eu somo o azimuth anterior que é 357 26, 50 com a deflexão à direita que é 135 29, 5 eu encontro um ângulo de 496 55, 55 que obviamente é maior do que a amplitude de um azimuth que só pode ser de 360 significa que neste caso deu uma volta inteira no círculo topográfico e andou mais um pouco para eu saber quando foi esse mais um pouco que é de fato o azimuth eu tiro a volta inteira que ele deu no círculo topográfico que foi 360 e aí sobra 136 55, 55 agora a gente vai pegar este azimuth de 136 55, 55 que é o P1 P2 e somar com a deflexão P2 P3 que é 89 0005 quanto é que dá? somar porque é uma deflexão à direita horária turma dá 225 graus pode falar 56 minutos e 0 segundos pronto agora a amplitude dele está dentro do normal então não preciso subtrair nem somar com nada então aqui agora vou calcular o azimuth P3 P1 o azimuth P3 P1 é 225 56 00 que eu acabei de calcular aqui vou ver se a deflexão à direita ou à esquerda é à direita mais o próximo o próximo deflexão à direita 185 30 50 quanto é que dá aí gente? mais porque é uma deflexão à direita 361 26 50 logo eu tenho também que subtrair de 360 porque é mais do que do que é mais do que do que o um uma volta no círculo então isso aí vai ser 1 grau 26 50 quem foi que falou aí para mim? o Andrei está certo aí né Andrei? então vai ser 361 26 50 menos 360 que dá 1 26 50 ok? pronto eu já tenho então aí todos os azimuths então vou ter aqui o azimuth P1 P2 que foi 136 55 55 quase múlti P2 P3 que foi 225 56 00 e quase múlti P1 P3 P1 que foi 1 grau 26 minutos e 50 segundos a partir daí gente é mais é um negócio mais mecânico onde vocês vão ter que calcular o seno e o cosseno do azimuth multiplicar pelas distâncias que tinha que eu dei que eu dei em estacas mas era para transformar em metros calcular as projeções x e y depois somar a projeção x e y para achar o erro calcular o erro angular calcular o erro linear calcular a precisão relativa o erro linear corrigir as projeções e achar as coordenadas finais é um negócio mais mais braçal tudo depende do começo entenderam aí gente vocês estão aí ainda hein entendi entendi professor você pode só baixar um pouquinho para ver melhor o croquis que eu estou quando em relação ao desenho é mas o desenho aqui eu nem me preocupei muito com ele eu só fui fazendo aqui ele teria que estar ele teria que quando você tiver o vídeo você vai ver o da outra turma eu deveria ter mantido o desenho na outra página e eu apaguei aí como eu apaguei eu tive que fazer um aqui e não me preocupei muito com os ângulos é porque eu eu vou fazer um desenho eu vou fazer um desenho aqui na minha na minha na minha na minha na minha lousa vou bater uma foto e vou colocar para vocês verem certo? mas não vou fazer isso eu vou fazer quando eu postar a aula tá bom? ah tá bom é só porque eu estou querendo identificar onde é esse azimuth de um grau é esse e que segmento é esse? P1 P3 na verdade ele não está assim esse P3 P1 ele está ele está assim ó vou botar aqui de novo para projetar senão eu não consigo desenhar caneta na verdade o P3 P1 está para cá assim ó o P1 está aqui ó e esse ângulo é esse ângulozinho entendeu? então está assim ó na verdade apaga isso aqui essa aqui é a poligonal P3 P1 P2 estou entendendo agora estou entendendo entendeu? entendi eu vou fazer o croquis certinho como ele deve ser e passar para o zin é porque é muito ruim fazer isso com o mouse ok? ok o resto vocês calculam porque aí é mais é mais só de conta mesmo professor pode falar vai Matheus certo é eu fiquei muito na dúvida porque eu não posso encontrar o azimuth do P1 P2 por meio do azimuth anterior P0 P1 claro que pode claro que pode você pode como a gente fez aqui agora o azimuth P1 o azimuth P1 P2 ele vai ser calculado em relação em relação ao P0 P1 pelo ângulo de 45 graus então você tem o azimuth P0 P0 P1 cadê P0 P1 P0 P1 aqui 357 26 50 ok ok o azimuth P1 P2 vai ser 357 26 50 mais 45 que é o ângulo à direita certo é porque nos cálculos você usou nos primeiros cálculos o 135 e 29 por isso deu 490 sabe um valor muito alto e eu imaginei que seria mais 25 tipo os meus cálculos deu muito próximo o meu deu 356 no meu cálculo da prova aí eu somei com 45 por quê? é pra somar eu entendi eu entendi com 135 gente eu vou eu vou abrir eu vou abrir eu vou eu não vou ficar com a deixa eu ver se consigo deletar tudo aqui apaguei deletei tudo eu sou metade 45 também vou vou fazer aqui novamente ok você tem a coordenada deixa eu botar uma caneta aqui vocês estão vendo a minha tela gente? sim sim caneta pronto eu estou aqui a dúvida não é nem o pro clipe é em usar o 45 ou o 135 pois é mas se você não entender o pro clipe você não vai conseguir ver ok? e aqui eu tenho o P1 ok? não na verdade deixa eu apagar de novo aqui o P0 vem aqui o P1 que não ele é 300 e pouco mas não chega a ser 360 ok? isso aqui é o prolongamento bem aqui eu tenho a direção do norte é a direção Y o ângulo que vocês tem que vocês mediram aqui que é o 357 ou 356 já depende de de como for quais foram os dados de vocês o inicial é esse ângulo aqui até aqui ok? para para ir para partir para o vértice isso aqui é só a orientação porque o P0 não faz parte da poligonal para para calcular para medir para seguir o croque ou para calcular o próximo adimútil para dar orientação na poligonal vocês vão ter que vir para cá aí vocês vão estar no P1 fazendo ré no P0 e fazendo o vante no P2 com ângulo de 45 graus se daqui para cá é 90 45 graus está na metade disso então este ângulo bem aqui é de 45 graus e este aqui é o meu P2 eu não estou não estou olhando as distâncias então eu não sei eu não sei onde elas estão aí você do P1 para o P2 agora você vem essa primeira posição aqui foi calculada em função do ângulo de 45 graus se você quiser calcular o azimuth de P1 P2 o azimuth P1 P2 não é este ângulo que foi colocado aí é este ângulo aqui do norte até aqui ok? este aqui é o azimuth P1 P2 daqui até aqui mas a deflexão é daqui até aqui porque isso aqui é o prolongamento da direção P0 P1 todo mundo entendendo aí né? ok agora eu estou em P2 vou pegar aqui o prolongamento e calcular a direção até chegar em P3 olha lá aqui eu estou em P2 cadê a minha bolinha? aqui eu estou aqui estando em P2 faço ré em P1 e vante em P3 com ângulo de 225 não 89 0,0 0,5 então o meu se aqui for 90 graus o meu P3 ele sai antes de 90 graus ele sai nessa direção e esse aqui é o meu P3 isso aqui agora é o prolongamento depois eu venho para P3 estou tentando fazer o croquis mais coerente do que eu fiz ainda agora para que vocês consigam entender e este ângulo que vocês leram aqui foi o ângulo de deflexão esse aqui ó de 89 0,0,0,5 agora eu estou em P3 fazendo ré em P2 e vante em P1 e o ângulo de deflexão que eu vou ler vai ser de 135 30 50 ou seja daqui até aqui dá 90 mas eu passo de 90 porque eu estou ai meu Deus vocês entenderam né gente vai daqui até aqui era para ser uma reta mas eu não consigo a dislexia não me permite este aqui é o ângulo de deflexão P3 P1 que está aqui ó 135 graus 30 50 agora eu vou para a primeira linha que é essa aqui estacionado em P1 faço ré em P3 e vante em P2 com ângulo de 135 29 5 estacionado em P1 faço ré em P3 aí eu vejo a direção do prolongamento deste alinhamento imerso um ângulo de deflexão até o alinhamento P1 P2 de 135 29 5 que é este ângulo aqui vocês estão entendendo melhor gente? professor eu acho que até aí tudo bem tipo deu para entender acho que a dúvida de mim das outras pessoas é que quando você fez o primeiro cálculo do azimuth P1 P2 você utilizou 135 e a gente está em dúvida se o cálculo ele é feito com o 45 ou com 135 ou com 135 ou com 135 de múlti P3 P1 é este aqui sim entenderam? então ele tem que ser somado com 45 graus mesmo eu tenho P0 P1 que é 300 nesse caso aqui 357 26 50 que é este ângulo aqui daqui até aqui e ele vai ser somado com a deflexão primeira que é de 45 0000 por enquanto errou em todos os azimuth esses exatamente aí ele vai continuar sendo maior do que 360 aí subtrai ele vai continuar sendo maior do que 360 você subtrai 360 e vai dar um ângulo de 40 42 alguma coisa né isso que é esse ângulo aqui Azimuth P1 P2 aí você vai somar com esta deflexão aqui de 89 00 05 que vai dar este ângulo aqui e aí depois você vai somar com esta deflexão de 135 30 50 que vai dar este ângulo aqui acerta sua poligonal esse croquis é muito mais realista do que o croquis anterior que eu fiz ainda assim eu vou fazer um croquis como ele deve ser feito bem bonitinho para botar nessa aula aqui anexar para junto com vocês pronto e aí depois é só é tudo mecânico tá certo deixa eu falar um negócio para vocês qual que é o dia melhor que vocês acham para vocês fazerem repetirem essa prova o dia da semana para mim seria na quinta quinta-feira e os outros podem fazer na quinta para mim pode ser na quinta mas começando mais cedo para mim não tem problema na quinta-feira eu não dou aula para mim está tranquilo os outros tem alguma objeção quinta de manhã eu tenho aula já não dá para ser quinta-tarde eu posso quinta-tarde eu tenho estágio mas se for o caso eu posso pedir para a troca de horário gente eu não quero eu vou pedir para vocês o seguinte vocês conversem entre si no 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 grupo do whatsapp acertem um dia e uma hora e me passem e aí sendo na semana que vem para mim não tem problema tá certo trocam ideia aí no whatsapp marquem um dia e uma hora onde todo mundo possa conciliam os horários de vocês não fique ruim para ninguém e só me avisem tá bom professor ok eu vou fazer o seguinte eu vou pegar eu vou pegar a resolução dessa prova aqui vou postar ela tudinho tudo bonitinho como ela deve ser os resultados vou botar um valor aqui qualquer 10 por exemplo ou 00 e aí eu mando para vocês só para vocês tirarem as dúvidas que vocês tiveram tá professor posso tirar uma dúvida sobre uma atividade acho que é uma dúvida além disso só um minuto além disso eu vou postar também a aula que a gente deveria ter tido hoje que é a aula de nivelamento nivelamento geométrico certo tá então a minha dúvida é sobre atividade de levantamento de detalhes é logo no começo na parte de radiação é que tem um tem uma fórmula dizendo que quase um último três é não sei talvez fique difícil entender porque você não está vendo agora mas não sei se você não sei se você lembra dizendo que quase multi um três do alinhamento um três é igual a arco tangente é do delta x um três e delta y um três e aí quando eu fui fazer essa enfim calcular isso deu um valor que não bate com o desenho porque no desenho você vê que é maior que esse ângulo ele é maior que 90 e aí no cálculo deu 78 graus sabe aí eu fiquei na dúvida se essa fórmula na real não dizia respeito ao azimuth ao outro azimuth azimuth 1D que é menor do que ele é de fato eu não vou poder não vou poder te responder essa pergunta você vai ter que mandar isso pra mim detalhado pra poder poder ver eu não consigo eu consigo até abrir aqui mas eu não vou conseguir ela não está resolvida então deixa eu ver aqui a atividade é atividade e detalhes levantamos detalhes pronto a primeira aí radiação eu acho que se resolver essa dúvida resolvo todos os outros porque sempre tem esse triângulo aí verde no final né e aí tem aí azimuth 1,3 é igual ao arco tangente de delta x 1,3 por delta f1,3 e aí fazendo essa divisão tirando esse arco tangente dá 78 uns quebrados e aí não bate com desenho porque no desenho é maior que 90 é quem está falando? é o Felipe Felipe eu vou só eu vou só ampliar isso aqui pra dar a condição da gente da gente deu como é que eu faço aqui professor aqui ó na verdade você vai ter esse cateto e esse cateto você quer este ângulo ok? você pode fazer você pode fazer isso de diversas formas você pode por exemplo sabendo que isso aqui é um triângulo você pode calcular este ângulo aqui este ângulo aqui seria por exemplo este ângulo seria o arco tangente de delta y sobre delta x este ângulo aqui ó de cima complemento é o suplemento aqui do azimuth ele seria o arco tangente de delta x sobre delta y quando você calcula isso aqui o que está errado aqui é o que é quando você calcula isso aqui você está calculando na verdade este ângulo ó de dentro do 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 triângulo e este aqui então que é o azimuth vai ser 180 menos esse ângulo que você está calculando de 78 estou entendendo faz sentido entendeu o azimuth na verdade vai ser 180 menos esse ângulo que você calculou que é o ângulo de cima desse triângulo desse triângulo verde o arco tangente de delta x sobre delta y é este ângulo de cima aqui ó mas o azimuth é isso que tem roxo então ele vai ser 180 graus menos esse de 78 estou entendendo então foi só falta um 180 aí né exatamente tá bom era isso professor obrigado de nada gente pode falar em relação a essas provas que foram feitas feitas o seu vai botar a correção delas ou a gente vai só não se você decidir fazer a prova de novo o que vai valer só é aquela se você decidir que eu devo corrigir essa aqui eu só vou corrigir e lançar nota para aqueles que disserem para mim ó pessoal eu não quero fazer outra prova eu quero eu quero a nota dessa aí mesmo aí eu corrijo e lanço certo agora o que eu vou fazer é é é é mostrar é passar para vocês a resolução da prova inteirinha um pouquinho ok a gente tem até que dia você vai querer ou não fazer a prova até sexta-feira porque aí eu preciso marcar a prova para a semana que vem se vocês decidiram por exemplo fazer segunda-feira eu preciso podem decidir até na véspera da prova desde que me informem quando vai ser agora a prova tem que ser na semana que vem tá bom ok ok professor é isso dúvidas mais não tá certo fiquem bem tranquilos não fiquem nervosos eu sou feio assim mas eu não mordo é vocês não tem motivo nenhum para poder ficar nervosos e ficar tensos e fazer besteira tá assim a aula está sendo gravada João e eu vou pegar esse vídeo vou postar com um PDF da prova resolvida com um valor de número 00 só para vocês verem como é que ela ficou tá bom e a gente se vê na semana que vem a gente se vê na quarta para a aula e a gente se vê num outro dia que vocês encontrarem para a gente poder fazer a prova obrigado professor tchau tchau gente tchau professor a gente vai se falando no grupo para respeitar se fala lá no grupo conversa entre si e se encontra tchau 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 tchau